Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês praticamente um tutorial de como abordar uma vizinhança simpática quando te falta um adoçante, um açúcar, uma farinha, um arroz, entendeu? E você aborda a vizinhança com esse look. Que que daí, Rodrigo? Tô com, tipo, roupa de ficar em casa. Tava estudando história com Maria Fernanda. Qual o problema? Cadê, gente? É bate palma, é o quê? Oi, vizinho. Oi, querido. Desculpa te incomodar essa hora. Você não é uma vizinha desconhecida pela voz, já sei quem é. Ah, entendi. Oi, tudo bem? Como você tá? Como é que você tá? Então, eu tô aqui com o pessoal do canal que, na verdade, a gente tá fazendo um tutorial de como pedir açúcar, arroz, de forma... Arroz? É... Você não tem cara de comer muito arroz, não. Eu pego e trago ou vocês querem me acompanhar? Não, eu posso entrar? Óbvio, pelo amor de Deus. Ah, então tá bom, obrigada. Parar, gente. Ela mesmo pega o tanto de açúcar que ela precisar. Como é que eu vou negar? Entra aí. Ih, gostei disso, hein? Gostei dessa simpatia. Então, gente, depois do pedido do açúcar, do adoçante que acabou, eu vim parar aqui, na cama do Tito, então acho que a gente deveria realmente fazer um vídeo pra vocês. É, pois é. Olha essa vida, viu? Como vira, gente? Pois é, como? Do meu portão pra minha cama, eu não me estava impressionante. Cara, que coisa louca! Que louca! Outro dia, menino, você não sabe, você tava em Miami, com o Google Oys gravando um programa. Certo. Eu estava em Miami, e aí rolou um papo de, ah, vamos lá, não sei o que, na plateia, ver o Tito. Mandei pro Nicolas no WhatsApp, assim, filho, acho que eu vou encontrar, vou lá no Tito e tal, não sei o que. Ele me ligou. Puta, já imagina o que que é isso aí. Me ligou assim, ó. Que fama é essa, cara? Como é que pode? Me ligou assim. Mãe, você não vai na plateia do Felipe Tito. Falei, por quê? Porque ele vai querer te pegar. Que é isso? Juro por Deus que ele falou isso? Eu juro pela vida dele. Moleque, seu lazareto, eu te ensinei errado que não é assim, não. O que é isso? Ele falou isso. Perdi a chance, não. Mentira, tô brincando. Você falou uma coisa boa, uma vez no aniversário dele, eu te perguntei, eu falei, Tito, o que é isso? Eu conversa com o Nicolas, e você falou pra mim assim, eu ensino aquelas coisas que pai e mãe não ensinam. O que que seria isso, por favor? Vem tirar uma satisfação. Cara, a gente fez novela junto, né? Em 2016, certo? Ele era o mocinho, eu era o vilão. Ele adora você. Eu gosto muito dele também. Mas ele é silêncio, né? Agora você fez trinta. É com uma mãe dessa, gente. Como é que você faz? Mas agora você fez trinta e um. Entendeu? Eu tô mais velho. De repente, é. De repente, o que? Você me pegaria? Você tava fazendo de propósito isso ou não? Tinto. Gente, se eu falo com a câmera, se eu pulo, se eu vou me matar ali. É, mas é pra falar pra câmera, Brasil. Você me pegaria? Peraí, vamos por partes. Pelo amor de Deus, chegou a dar até umas... Olha, a mulher tá rachando o bico ali de mim. Tô fazendo de propósito, né? Mas assim, eu vou te acalmar. Eu fiz uma enquete ontem no Instagram. Olha, a mão chega até tremendo aqui. E aí eu perguntei o seguinte, uma mãe que foi mãe de 17 anos, se ela poderia ficar com um amigo do filho ou namorar ou ter um relacionamento. Eu botei lá o sim ou não. E rapidinho, falei que eu não pegaria ninguém de 20 anos, que é a idade do Nicolas. Já tá justificado que eu sou um amigo mais velho do ser muito mais velho que o seu filho. Eu tenho 11 anos a mais que o seu filho. Esse é o primeiro ponto. Segundo. Ai, eu tô ficando nervosa. Não fica. Mas vai dar tudo certo. Você me perguntar se eu te pegaria. Gente, é óbvio, isso é sem cogitar. Não tem como cogitar outra resposta que sim, isso sem com certeza. Mas calma, calma, calma. Foi pra casa feliz, tá tudo bem. Não precisa se explicar. Não, então, é, eu pegaria com toda certeza do mundo. Nicolas, me perdoa, isso é pro canal. Jamais diria isso, entendeu? A gente tá fakeando as coisas aqui. Fakeando o que bate. Entendi. Não, tá bom, tá bom. Não, até porque assim, não vai acontecer isso. Jamais, gente. Mas, é bom, porque, né, na idade que eu tô, momento de vida de Jesus, é bom saber que um Felipe Tito, quer dizer, que um homem nessa tenra idade, com um amigo do meu filho, me pegaria. Que mãe não ficaria lisonjeada. Você já começou legal com as perguntas, viu, que ela veio pra me ajudar mesmo. Falou, vamos fazer um bate-papo, vou gravar pro meu canal, vambora, vambora. Mas tá tudo certo. A gente começou, já é bom, já começa com força, que aí depois o que vem é massagem, entendeu? Entendi. Massagem, eu adoro. Não, o que... Mas, assim, você também foi papai muito novo. Com 16. Então, você entende essa relação que eu tô dizendo? Eu entendo total. É que meu filho ainda tem 14, eu tenho 31, e eu não tenho a pretensão de pegar as amigas do meu filho agora, muito cedo e tal, mas, pô. Eu também não pegaria nenhum de 20. De 20 não? Não. Mas 30? A partir de 30, com certeza. Porque, né, já tem todo mundo. 30 já é um homem. É, e sendo o Felipe do Coy, tudo facilita muito. É super interessante, né, as suas tatuagens. tem muitos. Mas aí, como é que é a coisa da paternidade? Até me perdi, porque eu não... Tem um tônus, né, da idade, tem um... Colágeno? É, uma... Vamos lá. A paternidade, então, eu descobri, eu tinha 16 anos, a mãe dele tinha 15. O Theo tem 14 anos, ele já é atleta, tá no circo lá comigo, e eu sou atleta circense, né, e ele tá no circo já há alguns... Vai fazer uns 4 anos, é muita consciência corporal, o moleque é... Você tem... O melhor acidente da minha vida, eu falo que ele é o melhor acidente da minha vida, porque ele foi feito nas coxas, até. Sim, adorei, vou falar isso pro Nicolas. E é mesmo, né, assim, porque pra mim ficou uma coisa, depois que eu fui mãe, nessa idade, parece que vira uma válvula pra gente correr atrás das coisas, pra gente... Não, virou chavinha, foi divisor de águas na minha vida, de fato, assim, eu falei, bom, o que eu tenho? O que eu tenho pra oferecer? Eu não tenho muita coisa, e agora tem alguém que precisa que eu ofereça alguma coisa. Tem que crescer na barra. Eu tenho uma relação com o Nicolas de muita intimidade, você vê o nível, né, da intimidade. Eu tô vendo. Poderia ser um pouco mais distante pelo fato de eu ser mãe, mas eu acho que eu provoco, com esse meu jeitinho sutil, tranquilo. Coisas. Você provoca coisas, isso realmente... E aí, eu queria saber, você também tem essa relação super aberta com ele? Não, eu acho que não provoco muitas coisas, mas eu... Tati, tô bravando. Mas eu tenho uma relação aberta com ele, cara, ele é muito mais meu amigo que meu filho, então a gente conversa abertamente, assim. E deixa eu te fazer uma pergunta, tem alguma coisa que você gostaria de responder? que nunca te perguntaram, ou falaram, contar uma história, sei lá, tirar a camisa de repente. Uma coisa... Ou tirar a camisa, então tiraram a camisa tanto na novela, só que eu tenho transado o tempo inteiro. E eu descobri que... E eu descobri que meu personagem é um gerontófilo, entendeu? Você sabe o que é um gerontófilo? Ih, agora você me deixa mal, não sei. O que que é isso? O gerontófilo é um cara... O que que é até o... Gerontófilo. Do latim. Não, gerontófilo é o cara que tem fetiche por mulheres mais velhas. Entendi. Não, superentendido. Mas assim, você tem alguma coisa desse personagem, a gente sempre leva, né? Eu vou te falar aqui, eu nunca fiquei com mulheres muito mais velhas do que eu fiquei. Mas eu não sou muito mais velha do que você, vamos deixar claro aqui. Peraí, quem tava falando de você? Ai, desculpa. É essa. Eu tô falha, gente. Quem falou dela, gente? Eu falei que eu nunca fiquei com mulheres mais velhas. Rodrigo Cirne tá múdio hoje, não tô entendendo. Você tá solteiro, Tito?